E o fim de ano deve motivar a contratação de 155 mil trabalhadores temporários em todo o Brasil. O número é maior que o de 2011, quando 147 mil temporários foram empregados. Com a proximidade do fim de ano, começam as oportunidades de trabalho temporário. Só no Distrito Federal, devem ser abertas 6 mil novas vagas. E para preparar os futuros profissionais para o mercado, cerca de 1.500 vagas em cursos de qualificação estão sendo oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC de Brasília. Tem que estar melhor preparado para chegar no mercado com uma confiança maior. E demonstrar que dá conta, credibilidade para o empregador. Fica aí, pode ficar empregado. A vendedora Patrícia está fazendo curso de Planejamento e Controle de Estoque, para repassar tudo o que aprendeu aos cinco novos colegas, que vão ser contratados a partir de novembro. Nós vamos fazer um treinamento com esses funcionários, e eu estou aqui estudando para passar esse conhecimento para essas outras pessoas e para os outros trabalhadores que também estão lá. E quem conquistar uma vaga temporária deve ficar atento. Os direitos são os mesmos do empregado efetivo. Ao trabalhador temporário, são garantidos os mesmos direitos dos trabalhadores que eles estão substituindo. Como, por exemplo, o mesmo salário, tem direito a férias, décimo terceiro, serviço extraordinário, adicional noturno, fundo de garantia por tempo de serviço. Para Ismael, que está desempregado há dois meses e resolveu se inscrever no curso, a expectativa é conquistar uma vaga até o fim do ano. Estou com muita esperança para ser contratado na empresa, dependendo de ser de vaga temporária ou não, mas sempre é bom ter conhecimentos dentro de uma nova especialidade. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal, a cada ano, cerca de 500 pessoas que passam pelos cursos de preparação conseguem empregos permanentes. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal, a cada ano, cerca de 500 pessoas que passam pelos cursos de preparação. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal, De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal,